Bom dia, galera! Beleza? Passando aqui pra dar uma força pra vocês, cara, que a vida profissional nunca deslanchou. O tema desse vídeo eu vou colocar o segredo do sucesso profissional. Cara, eu trabalhei... a última empresa que eu trabalhei fichado, eu me lembro que, cara, eu era vendedor, eu barria pátio, eu ajudava em tudo que precisava quando tinha que fazer um serviço fora, era empresa de revenda de veículo, Indetran, qualquer coisa assim, cara, tava dentro em tudo. E eu tava caminhando e lembrei de uma vez que a gente tava com um lavador, esse lavador eu que indiquei ele, um amigo meu, muito dedicado menino, só que ele não tinha experiência em trabalhar com lavagem em revenda de carro, só em Lava Jato. Então era aquela lavagem mais superficial do Lava Jato, né? E não sabia desmontar os carros e tal, e eu lembro como hoje, nós pegamos um Santana 2001, em Prata, numa troca, e eu vi que ele precisava desmontar, lavar banco e tal. Aí eu conversei com ele, se ele queria que eu desse uma força, pra ensinar ele a desmontar e tal. Ele falou que achou bom demais, aí eu fui e conversei com o meu patrão, falei, amanhã eu posso trazer uma camiseta e tal, uma bermuda, pra mim ficar um pouco ali atrás com o Luciano, pra dar uma força pra ele, assim, assim. O patrão falou, ai Marcelo, hoje com certeza vai ser bom e tal. No outro dia eu cheguei cedo, como de costume, já fui lá pra trás, né? E desmontamos o carro todo, ensinei ele como que desmontava, depois lavamos, ajudei ele a lavar, e depois fui lá e ajudei ele a montar, ensinei ele os detalhes pra montar e tal. Então assim, aquilo foi bom pra mim, porque me facilitaria vender um carro mais assiado, mais conservado, mais limpinho. Foi bom pra ele, foi bom pra empresa. E o outro dono da loja, quando chegou e me viu lá, ele até achou estranho, o que que houve e tal? Falei, não, conversei com o Nivaldo, tô dando uma força pro Luciano hoje aqui, ensinando ele a desmontar e tal. Algumas pessoas veem isso como puxa saco. A penúltima empresa que eu trabalhei fichado na vida, foi antes dessa, e eu me lembro agora aqui falando que um dia um rapaz chegou em mim, ele tinha pouco tempo de empresa, eu já tava lá mais de um ano, e eu achei aquilo muito interessante, cara, porque ele chegou em mim um dia, tava paradão no serviço, falou assim, ô Galdino, eu queria te pedir desculpa, cara. Falei, ô, mas desculpa de quê? Ele falou, poxa, eu tô aqui há pouco tempo, cara, mas eu cheguei a falar mal de tu aí algumas vezes aí pros caras. Tipo assim, que eu te via tipo como um puxa saco. Porque, pô, tu é vendedor aqui, tu varre e parte direto, vira e mexe eu vejo tu ajudando o lavador, faz a maior correria, patrão abusa de tu, e tu vai em banco, vai em detran, perde venda, porque tu direto tá na rua e tal. Só que com o passar do tempo aí, cara, eu vi que eu tava completamente errado, cara, tu tá sempre sorrindo, sempre tem uma palavra boa pra dar pra gente e tal, e te observando esses tempos, eu descobri que não é puxa saco não, cara, tu é um cara que ama o que tu faz, e é só isso, cara, e o olho dele cheio de lágrimas. E assim, eu me senti muito feliz aquele dia, não por ele tá me elogiando, mas tipo assim, por conseguir ser exemplo pra alguém, sabe? Porque esse eu vou te revelar o segredo do sucesso na vida profissional, trabalhar com amor. Eu sempre tive na minha mente o seguinte, galera, sempre falei isso, dentro do meu horário de serviço, cara, se o meu patrão mandar sair daqui num banco, de qualquer lugar, resolver algo pra ele daqui 10 quilômetros a pé, tá dentro do horário de serviço, dá pra ir e voltar dentro do horário? Tranquilo, pra mim tanto faz. Ah, não é minha função. Ei, o funcionário que só faz o que manda, ele é inútil, cara, ele é inútil. Ele é inútil. Eu lembro quando eu tinha empresa, eu tive empresas em Brasília de revenda de carro, um dia um vizinho meu, dono de uma empresa vizinho meu lá, falou, ai Marcelo, eu não te entendo não, cara, tu é o dono da loja, fica aí varrendo o pátio, lavando o carro, cara, tu não pode fazer isso não, esquema a tua imagem. Olha a visão do cara, queima a minha imagem. Cara, não interessa o que eu sou, meu amigo, eu tô dentro da empresa, é pra trabalhar, não interessa se eu sou um vendedor, um gerente, um patrão, o dono, não interessa, cara. Quer ter sucesso na vida profissional? Não interessa quem você é, cara. O período que você estiver lá dentro, dê o seu melhor. É simples, é simples. Tem gente que reclama, reclama, ah, o fulano foi promovido e eu não, cara. Será que você faz o que o fulano faz? Então, cara, vai ficar essa dica aqui pra vocês. Tem gente que trabalha a vida inteira e nunca evolui, cara. Trabalhe com amor, não interessa qual a sua profissão. Eu conheci um cara em Brasília, que na época da chuva ele vendia guarda-chuva, na época do sol ele vendia óculos escuros. Só isso que o cara fazia. Só que tem um detalhe, cara, batalhador demais, o cara tinha casa própria, tinha carro, fazendo só isso. É quase que inacreditável, meu, mas é real. Eu conheci. Ninguém me falou. Eu conheci ele. E a renda dele era só essa. Só que, meu amigo, o cara era trabalhador, todo dia com sol, com chuva, ele tava na rua trabalhando e outra. Sempre de bom humor. É isso que faz a diferença, cara. Então, segue essa dica. Não importa qual é a sua profissão. Enquanto você estiver lá, não trabalhe mal-humorado, com a cara fechada, não, cara. Dê o teu melhor. Uma hora, a vida sorri pra você. Deus abençoe o seu dia.